Fala, camada do Facebook, beleza? Aqui estou eu, próprio Bola para responder suas perguntas aqui no Fala Tegaragateca, beleza? Vocês mandaram as questões, algumas foram selecionadas e eu vou responder exatamente agora para vocês, certo? Vamos começar Mr. Kata Mr. Kata tem pouco filho Eu ouvi dizer que você gosta de viajar Gosto, gosto muito de viajar Então me diz uma coisa Quem vem de Pernambuco é pernambucano E quem vem de Tilambuco é o que? Abraços para abraços, Mr. Kata Quem vem de Tilambuco Eu vou falar para você o que é, Mr. Kata É um filho de uma mãe Entendeu? Porque eu não vou falar tilambucano Para você ficar felizão Estou ligado nessa bagaça Abraço, Mr. Kata, valeu Ser humaninho Você corta cano na voadora? Eu não sei nem o que quer cortar cano na voadora Mas eu corto, sei lá se eu corto, se eu não corto Está a pergunta imbecil desse cara Ser humaninho também, né meu? Vamos embora Felipe Coelho Fala, Kata Kata Fala aí, Filipão Beleza? Como está sendo Como está sendo vender bala em semáforo Depois que o pânico Depois do pânico ter saído do ar Forte abraço Está sendo bom Eu tomei o emprego do seu pai Aquele corpo Não, seu pai Agora está desempregado E eu estou vendendo bala no farol no lugar do seu pai Tá bom? Obrigado, viu? Marcelo Salles Boleto, em chuva de calabresa Você planta bananeira? Planto? Planto eu e uma senhora que mora com você Uma véia Que gosta muito de uma calabresa Não sei se você conhece ela Mais conhecida como sua mãe Certo, Marcelão? Valeu Carlos Leandro de Carvalho Fonseca Por que a vaca come mato E caga aquela merda toda Desonerada E a cabra come o mesmo mato E caga em bolinha? Pô, eu não sei, velho Você tem razão As duas comem mato, né? E uma faz aquele Porra daquele disco horroroso E a cabrinha é bonitinha Mas eu não sei, velho Caramba, eu não sei te responder essa, viu? Vamos lá Estefan Gargales Puta, que paraca, hein? Que nominha, irmão Bola, quando você faz exercício físico Você corre ou só caminha? Eu não caminho, não corro Eu não faço exercício físico Por isso que eu sou desse tamanho Mas quem costuma socar a minha É a sua mãe Tá certo? Fábio Fábio Carla Porra de nome é esse? Fábio Carla Grande bola Me responda É ver... É ver... É vereda de preá Tatu caminha dentro O cara não sabe escrever É vereda de preá Tatu caminha dentro O que é vereda de preá Não sei, deve ser outra língua Acho que é em caminho De preá tatu cam... Porra, Fábio Carla Puta merda, hein, irmão Sei lá Eu não entendi Essa pergunta Em vereda de preá Tatu caminha dentro Sei lá, irmão Não sei se tatu caminha Se tatu não caminha Tiago Moreira Fábio Carla Quem você acha mais preparado Para comandar esse país? Abraço Eu, César Mecman e Cadu Estamos muito preparados Para comandar esse país Tá bom? Tá respondido? Obrigado Valeu, Tiagão Vamos ver aqui mais uma Alexandre Casimino Queria saber se você fez troca-troca Quando criança E com quem foi a primeira vez Beijo na bunda Eu fiz Troca-troca com o seu pai Aquele viado E a minha primeira vez Foi com a sua mãe Ela cobrava baratinho Então eu paguei E mandei na véia Foi a minha primeira vez Tá bom? Ai, meu Jesus André Paula Se eu estou preparado Para o carnaval Não Eu simplesmente odeio o carnaval E se eu vou esperar a mangueira entrar Ou se eu vou dormir antes Eu vou dormir antes Quem vai esperar a mangueira entrar É a véia Que toda vez espera a mangueira entrar Porque ela gosta muito De ver a mangueira entrar Véia besta Wellington Cojinha Acho que é isso Bom, uma pessoa do serviço Fala menos O que eu devo fazer para ajudar? Bom, se a pessoa do serviço Fala menos Chalchicha Partilheira Fuzil Aquele negócio que queima A lâmpada O fuzil Você faz para ajudar Você dá um tapa na orelha dela Fala O animal não é menos Não existe menos Certo? Dá um bufete na orelha Porra, um negócio do serviço Uma pessoa do serviço Fala menos Então se imagine o serviço da turma Que deve ser Porra, uma puta de uma empresa Vamos lá William Gomes PSC O que você tem em cima dos olhos? São sobrancelhas Ou duas Catitas? Caraca, eu não sei o que é catita Vocês escrevem uns bagulhos aqui Que diabo é catita? Não sei se isso aqui chama catita Chama de sobrancelha Agora se é catita Ou se não é catita Eu não faço a porra da ideia Vamos lá Rogério Rogério Lima Boleta, deixa eu te perguntar Mas aqui repetida Repetida Em buraco de cobra Tatu caminha dentro Pergunta para sua mãe Que ela deve saber Ela deve ter um buraco de cobra Desse tamanho Entendeu a velha A Rosdona Rogéria Vamos lá Itamar Lourenço Ô bola Por que você não assume Que nem o Pablo Vittar? Eu vou assumir Que nem o Pablo Vittar Vou assumir Eu estou tendo um caso Que sou o pai Aquele corno maldito Então eu vou assumir Igual o Pablo Vittar O Pablo Vittar assumiu? Não, né? Não precisa assumir Todo mundo já sabe também, né? Então, rapaziada Esse foi o primeiro Fala, teca, teca Lembro suas perguntas Olha para o meu pinto Deixe suas perguntas Ah, deixem suas perguntas Certo? Na próxima semana Estaremos aqui de volta Para responder A toda a galera Do Facebook Certo? Siga o meu Facebook O meu Instagram Muito obrigado Tchau Tchau